Hoje é o dia seguinte do dia que eu fui trabalhar, tá? Hoje eu tô meio por casa. Queria deixar aqui pra explicar pra vocês que eu sou diarista, então o dia que aparecer serviço eu estou indo, tá bom? E também eu não fico esperando me chamarem pro serviço, eu vou à procura, tá gente? Então eu tô procurando outra casa pra faxinar, porque eu não gosto de ficar parada. Aí hoje eu tirei, né, pra organizar umas coisinhas aqui em casa, lavar roupa, lavei mais roupas ainda da Lara e do Lucas, tá? Porque aqui em casa a gente tá desse jeito, brota roupa até do chão pra lavar. Mas hoje eu vou tirar pra organizar umas coisas aqui em casa, eu tenho minha cozinha pra organizar que tá precisando, principalmente os balcões, tá gente? E amanhã eu vou ir na feira e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então assim, gente, eu espero muitíssimo que tenham gostando dos vídeos aqui, a frequência de vídeo aqui no canal, porque mesmo gravando dia sim e dia não, eu sempre tô postando os vídeos nos dias certos, tá bom? Aí hoje, gente, eu levantei bem cedo, lavei as roupas da Lara, tá tudo aqui as roupinhas dela, ó. Porque ela sempre tá sujando roupa, sabe gente? Criança é assim mesmo, suja roupa todos os dias e tem que lavar, né? Aí lavei toalha, lavei tudo, lavei até o pátio também hoje, limpei, aproveitei o dia que tá lindo, 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 ó gente. Que dia maravilhoso. Vamos aproveitar esse dia lindo, maravilhoso, abençoado pra fazer nossas coisinhas, né? A gente agradecer muito a Deus, gente, pra gente poder levantar da cama todos os dias, tá? Pra gente tá fazendo nossas coisinhas, né? Cuidar do nosso lar. Então assim, a gente tem que agradecer todo santo dia a Deus. E eu quero dar uma geral aqui em casa, antes de eu começar a trabalhar semana que vem, porque vocês sabem, diarista não para, né? Eu vou procurar outro serviço semana que vem pra começar a trabalhar, porque eu não gosto de ficar esperando o serviço vir até a mim. Eu vou até ele. Mas chega de papo, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho que fazer na minha cozinha, tá? Então já vou logo pedir pra você deixar o like, se inscrever e ativar o sinificação pra não perder quando você encontrou o novo por aqui. Mas é isso, bora lá. Chegamos aqui na minha cozinha. Bom, eu tenho que organizar esse sacolão aqui, gente, que eu ganhei da minha sogra, né? Ela ganhou três sacolão. Daí ela me deu um, tá? E me ajudou muito, gente, pra não ter que fazer compra esse mês. Me ajudou muito, muito, muito. Vem até polenta, gente. Olha, vem até polenta, vem tudo, vem tudo, vem tudo, vem tudo mesmo. Agradeci muito a ela porque as coisas estão muito caras, gente. Estão muito, muito caras mesmo. Esse sacolão me ajudou muito. Aqui a minha geladeira também tá uma bagunça danada, que eu vou ter que tirar todas essas coisas aqui, organizar, né? Os potezinhos, organizar as comidas. Tem feijão ali sem tampa, ó, gente. Meu Deus. Mas eu vou organizar tudo aqui, deixar tudo limpinho, porque como eu quero ir na feira, eu quero deixar tudo organizado antes de trazer as frutas e legumes, essas coisas. Aí aqui eu vou só organizar mesmo. E vou passar um paninho. Meu balcão não tá sujo, porque eu sempre tô limpando ele. Ele só tá mesmo bagunçado. E tá meio, meio sem espaço, né? Tá bagunçado e não tem espaço pra colocar as coisas que eu ganhei do sacolão. Então, hoje eu vou arrumar, vou organizar, deixar tudo arrumadinho. E aqui na parte de cima também tá bem desorganizado. Vou arrumar, vou tirar esses potezinhos que eu não uso mais, tipo, pote assim, ó, gente, de paçoca, que eu não uso, que só fica ocupando espaço, eu vou tirar e vou botar fora. Fica só ocupando espaço e eu nem uso. Aí aqui nesse outro lado aqui também. Ó, a bagunça. Hoje eu vou tirar pra arear minhas panelas também. Mas agora, gente, eu vou começar a limpar, tá? Deixar tudo limpinho aqui a cozinha. Porque amanhã, né, eu vou dar continuidade no vídeo do dia amanhã, tá? No dia seguinte. Indo lá na feira comprar fruta, legumes, verduras, tá, gente? Então, eu só vou deixar tudo organizado pra poder receber as comprinhas lá da fruteira, tá bom? Mas agora eu vou botar a mão na linda, deixar essa cozinha impecável. Então, eu espero que você me acompanhe nessa faxina na cozinha. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, eu só vou organizar isso aqui e começar a guardar. Finalizada a geladeira, eu já arrumei tudo, organizei, botei até uma decoraçãozinha aqui. E é isso, a geladeira tá ok, tá limpinha. Agora, a gente vai pro balcão. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ficou super arrumadinho. Ficou super arrumadinho. Ficou super arrumadinho. Ficou super arrumadinho. Areia e as panelas. Agora já tô aqui fazendo a cobertura do bolo. Já fiz o bolo. O bolo já tá pronto. Daí tô aqui fazendo a cobertura. O bolo ficou lindo, 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 gente. Ficou perfeito. Só vou desenformar mesmo. E agora tô aqui fazendo o brigadeiro. Vou fazer com bastante cobertura. Aí eu vou colocar esses confetes. Confete? É assim, né? É granulado colorido, ó. Fazer uma coisa diferente. E meu bolo... Tá aqui, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. Cresceu bastante. Depois eu vou desenformar pra botar a cobertura. Por aqui eu vou deixar ele aqui no quentinho. Agora é a hora da verdade, né? Se ficou bom ou não. Tomara que tenha ficado bom. Eu vou mostrar aqui o trelando da quentinho. Senhor. Meu Deus do céu. O que que eu tô fazendo? Ai, socorro. Que doideira, meu pai. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Olha que confusão. Vou fazer uma coisa só. Agora eu vou colocar o chocolate. O bolinho ficou pronto, gente. Ficou lindo. Olha, bem colorido. Eu vou deixar aqui na mesa. Porque a hora que o Luca chegar ele vai bater o olho. Vai querer tirar um pedaço. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? É o dia seguinte. Bom, gente. Estamos aqui eu e a Lara. A Lara não foi pra escolinha hoje porque ela passou a noite inteira tossindo. Daí eu preferi deixá-la em casa. Então eu vou levá-la pra ir comigo fazer as compras lá na feira. Vamos ver se eu vou conseguir gravar pra vocês, tá? Gente, qualquer coisa que eu ver que eu não consegui gravar eu gravo mostrando as comprinhas e organizando ali na geladeira, tá bom? Mas é isso. Agora eu vou chamar o Uber pra poder vir me buscar porque a pé eu não aguento, gente. E de carrinho também não. Já são quase 11 horas e eu quero ir nessa parte da manhã fazer as comprinhas na feira. Mas é isso. Bora lá. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi. Mas é isso, gente. Bora lá. I'm acting surprised But I know I'm not over you I keep missing our fights Even though there's an overdo We had a fire Now we're watching it burn low Isn't it time? Isn't it time we go Our separate ways Not enough time Not enough time Tchau. Tchau. A gente já chegou em casa, bem graças a Deus. A Lara até que colaborou pra mim gravar um pouquinho lá na feira. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei na feira e quanto que deu, tá? O total das comprinhas que eu fiz. Vou começar por aqui, tá? Eu comprei um pezinho de alface, comprei rúcula, couve flor e comprei temperinho verde, tá? Eu vou picar ele e vou colocar no continuador que assim ele dura mais. E eu adoro couve. Aproveitei e já peguei couve que eu vi que as couves estavam bem bonitas. Aí vindo pra cá eu comprei 3 pepino, 2 pimentão, 1 caixa de banana, 3 manga, 2 cenoura, 2 beterraba e 1, 2, 3, 4, 5 tomates. No total dessa comprinha deu 41 reais. Eu comprei pouquinho, gente, porque eu tava com o meu dinheirinho assim, ó, segurando, porque eu tinha que comprar remédio pra Lara, né? Porque ela tá com tosse. Então eu já pedi remédio na farmácia pra ela. Então eu tô assim, bem segura com o meu dinheirinho. E eu comprei bem pouquinha coisa mesmo, gente, pra não ter perigo de ir fora, de me estragar e acabar indo fora, né? Porque tudo custa dinheiro. Então pra não ir fora eu comprei bem pouquinha coisa. Hoje eu tô acabada, gente. Tô com meus olhos lá no fundo, tô louca de sono. Eu espero que essa noite a Lara durma bem. Porque como ela passou a noite inteira tossindo, nossa, gente, eu fiquei muito preocupada com ela. Muito, muito, muito preocupada. E tomara que hoje ela durma bem. Deu! Ó a curiosa. Ó a curiosa. Aí agora eu vou guardar, tá, gente? Eu vou organizar ali na geladeira. Minha geladeira é pequenininha, não tem muito espaço, tá? Pra fazer modinha de botar em bandejinhas, coisinhas assim. Aí eu vou arrumar do meu jeitinho aqui, tá? E é isso. Agora eu vou arrumar aqui e mostrar como vai ficar. E aí eu vou usar a lua. E aí eu vou mostrar como vai ficar. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar. E aí eu vou pegar. Como eu falei pra vocês, né, minha geladeira é pequenininha, não tem muito espaço pra organizar, né? Eu coloquei os verdinhos tudo ali, ó, atrás dos potes, aí aqui eu coloquei só tipo coisa de salada mesmo, ficou assim, bem bonitinho, bem organizado. Comprei ovo, só que eu não comprei na feira, gente, comprei no mercado mesmo. É assim que ficou. Ficou bem organizadinho. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu consegui outra lida, só que a dona da casa pediu pra não gravar, porque ela não quer expor a casa dela, tá? Então eu vou respeitar. E amanhã eu tenho que levantar bem cedo, então é isso, gente. Vou aproveitar e finalizar o vídeo por aqui já, tá? Pra eu poder tomar um banho, descansar, ficar calada, ver se ela melhora, que amanhã eu tenho lida pra fazer, tá bom? Mas é isso. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!